Um bom poema te pega pela garganta já na primeira linha. Subitamente, nas estrofes seguintes, como um boxeador costarriquenho, te acerta mais golpes. Daí em diante você se interessa pelo combate, limpa o canto da boca e se torna mais ligeiro e astuto. Seus olhos, seguindo as linhas, se fixam nas palavras e você continua a luta. As pupilas se dilatam, a eletricidade nos poros e um zumbido surdo começa a ecoar no oco de seu crânio, como se abelhas, trêmulas e inquietas cantassem um novo hino numa invisível colmeia, dependurada atrás de sua orelha esquerda. Num bom poema, as palavras arranham a goela, igual uma bebida forte e amarga, e como um valentão injusto começam a golpear, te acuando num desfiladeiro íngreme, sem saída, à beira da queda. Te encurralando, enquanto imagens passam em frente aos seus olhos, como uma manada de animais selvagens fugindo do fim do mundo. E é uma febre intensa, e você engole em seco. São vertigens. Um bom poema nunca te abandonará. Ele te perseguirá e te impedirá de saltar da ponte, de investir na bolsa de valores, de se envolver com Deus. Você poderá morrer abraçado a um bom poema. Ele te guiará ao encontro de caronte e te impedirá de, durante a travessia, atirar seu corpo nas águas do rio ou enfiar sua cabeça dentro do forno e respirar o gás, depois de escrever seus últimos versos nos muros do albergue municipal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL